Eduardo Costa afirma que pode ser chamado de rei. Entenda o caso, rapaz. Vira a vinheta. Aô, tremorito. Bom, eu sou o Mirbento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Eduardo Costa. Vamos bater aí 5 mil likes. Eu sei que vocês conseguem e isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar em pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. Não se esqueça também de participar aqui da nossa família do TV, meu sertanejo. Se inscreva nesse canal. Queremos bater 750 mil inscritos e precisamos de vocês. E siga a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Bom, turma, a gente sabe que vocês gostam muito de conteúdo do Eduardo Costa, né? A gente sempre traz conteúdos aqui, o pessoal gosta bastante. Então já comenta sobre essa nova notícia que acabou saindo hoje, né? Acabaram mandando pra gente. Pois é, galera. A gente vai explicar daqui a pouco por que a gente decidiu gravar esse vídeo, né? Porém, antes a gente tem um aviso pra dar pra vocês. Exatamente. Hoje, rapaz, daqui a pouco, quando acabar esse vídeo aqui, você vai assistir a live do João Bosco e Vinícius no canal deles. Está passando aí na sua tela. João Bosco e Vinícius Drive-In Live Show. Então, né, vai ser lá no Cinemark de Ribeirão Preto. Você que é de Ribeirão Preto, ainda dá tempo. Corre pra lá. Porém, vai ser transmitido no YouTube. Vai ser um projeto muito legal, muito interessante. Vou deixar o link do canal do João Bosco e Vinícius aqui embaixo. Vai ter Super Live hoje no canal deles. Não precisa nem pôr o link, né? Vocês já sabem. É, o João Bosco e Vinícius é uma dupla aí, muito amada pelo Brasil inteiro. E agora esses Drive-In tá pegando, né? Agora, além de live, tem Drive-In. Exatamente. Pessoal, todo mundo sabe que o pessoal do Sertanejo, principalmente os cantores, gostam de criar personagens. O que são isso, Jair? Como assim, personagens? São figuras que, além de gerar um bom marketing, quando o público abraça, minha filha, pode gerar uma identidade visual musical na carreira desse artista muito grande. Exatamente. E muitos artistas utilizam isso. O principal deles, que a partir do momento que ele começou a utilizar isso, mudou totalmente a carreira dele, que é o Gustavo Lima. É, o Gustavo Lima, gente, muitas pessoas que a gente conversa, fala que ele tirou a graça, né, do cargo de embaixador da festa do peão de Barretos. Porque desde que o Gustavo Lima foi o embaixador, ninguém conseguiu ter a força pra tirar, né, o título dele. Ele colocou o título pra carreira dele, né, de embaixador. Isso é muito legal. E ele acabou utilizando até na vida dele. Se você for ver na casa dele a estrutura... Tudo. Tudo foi com base do título de embaixador, né? Exatamente. E a gente acabou recebendo uma resposta do Eduardo Costa para um fã no Instagram dele, comentando sobre isso, né? Se existe embaixador, você vai ser o rei. E aí ele acabou comentando um pouquinho sobre isso. A pessoa foi lá comentar, né, no Instagram do Eduardo Costa, porque o pessoal gosta, né, daquela alfinetadinha, questionar. Monstro da música, irmão. Se alguns se intitulam embaixador, já dando aquela cutucada no Gustavo Lima, tu é o rei dos reis. Outro patamar. Pra cima. Aí o Eduardo Costa falou. Cá, 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 cá. Pra ser embaixador não dá, porque tem um... Não tem um estudo, só aprendi a cantar e tocar, e mesmo assim, mais ou menos, né? Mas, rei de repente eu posso ser. Afinal de contas, os reis são levantados por Deus, e eu acredito que Deus acredita em mim. Não me sinto um rei, mas ultimamente as pessoas têm me chamado assim, e agradeço e recebo em nome de Jesus. Obrigada. Eu gostei da resposta do Eduardo Costa. Eu achei que ele... Não quis atacar ninguém. Conseguiu se sair super bem. E essa coisa de rei, rainha, embaixador do sertanejo, até onde, né, pessoal, isso é legal, isso é bacana. Eu acho que pro Gustavo Lima foi algo super bom, ele conseguiu aproveitar isso de uma maneira muito positiva pra carreira dele. Só que tem aquela coisa, até onde isso acaba sendo legal, fica enjoativo. Quando a gente fala que o Eduardo Costa, ele afirma que ele pode ser chamado de rei, não é pelo mérito dele ser um cantor sertanejo, sim, porque ele foi levantado por Deus. Exatamente. E outros artistas já acabaram intitulando alguma coisa. Um exemplo, Marília Mendonça é a rainha da sofrência, é a rainha do sertanejo. Inclusive, ela acabou ganhando uma coroa lá no Caldas Country, se não me engano, foi na última edição. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês. Põe por dentro do cabelo, aí. Ajeita aqui, Bahia. Aí, ele vai ajeitar. A rainha do Caldas Country. Os caras já estão muito chicas, querido. A rainha do Caldas Country. E a rainha do Brasil. Uma mulher incrível. Parece que no DVD do Gustavo Lima, ele vai continuar com essa pegada de embaixador, né, também. Exatamente. O último DVD do Gustavo, ele já está algo mais medieval, né? É um embaixador viking, assim. Embaixador viking. Caramba, Game of Thrones, né? Eu vi lá o cenário. Aí falaram pra mim que não tem nada a ver vikings com Game of Thrones. Mas o viking é o estilo da barba grande, né? O cabelo. Ai, gente, vai na pegada. Nossa. E o gote, que é o Game of Thrones, é mais pelo estilo da roupa, do local. Você tem que flexibilizar mais a imaginação de vocês. Porque a gente tem mente fértil. É assim que funciona aqui. Exatamente. E aí, turma, o que vocês acharam? Você acha que o Eduardo Costa pode ser um rei do sertanejo? Podemos falar que é o rei do sertanejo? Ou é muita prepotência falar que um cantor é o rei do sertanejo? Se você entrar no Instagram do Eduardo Costa, tem muita gente comentando nas fotos dele que ele é o rei. Ah, o rei, rei, rei. Todo mundo falando que ele é o rei e tudo mais. E é engraçado como isso mexe com o público. Como o público abraça, né? Esses títulos. Mas você acha que isso é justo com os outros cantores, pessoal? O que vocês pensam sobre isso? A gente quer saber a opinião de vocês. Olha lá, o rei do sertanejo. Sou apaixonado pelo seu trabalho. Amo suas músicas. O maior, o rei. Não entendi também o porquê a galera tá começando a falar rei. Olha lá, outro. Lindo demais. Parabéns, você é o rei do sertanejo. Olha lá, você é rei. Você é um rei. Todo mundo chamando cara de rei. Então pegou, gente. Pegou o apelido no Gustavo Lima, não. Pegou o apelido no Eduardo Costa. E aí, de que você acha? Você concorda ou não concorda? Na sua opinião tem que ter embaixador, tem que ter rei. Ou todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo patamar. Como é que funciona pra você? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau. Obrigado por apertar no botãozinho vermelho. Fuuu. E ó, tchau. E ó, tchau. E ó, tchau. E aí